Pássaros e árvores Algumas proposições com pássaros e árvores que o poeta remata com uma referência ao coração. Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo, em vez de fruto, dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Os pássaros começam, quando as árvores acabam. Os pássaros fazem cantar as árvores. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal. Como pássaros, poisam as folhas na terra quando o outono desce veladamente sobre os campos. Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas deixo essa forma de dizer ao romancista. É complicada e não se dá bem na poesia. Não fui ainda isolada da filosofia. Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. De quem é que lá os pendura nos ramos? De quem é a mão? É inúmero a mão. Eu passo e muda-se o meu coração. Algumas proposições com pássaros e árvores que o poeta remata com uma referência ao coração. Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo, em vez de fruto, dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Os pássaros começam, onde as árvores acabam. Os pássaros fazem cantar as árvores. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal. Como pássaros, poisam as folhas na terra quando o outono desce voladamente sobre os campos. Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas deixo essa forma de dizer ao romancista. É complicada e não se dá bem na poesia. Não foi ainda isolada da filosofia. Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. De quem é que lá os pendura nos ramos? De quem é a mão? É inúmero a mão. Eu passo e muda-se meu coração.